Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos de lançamento? Sim gente, a gente fica como falido Acabou de chegar mais uma caixinha aqui da Natura com mais lançamentos Enfim, eu não sei como que eu vou fazer pra apagar tudo isso, mas nós dá um jeito, né? Que esse presente, que tá a coisa mais linda, gente Que é um essencial exclusivo com o hidratante essencial Esse daqui ele é iluminador, tá? Então aqui, hidratante corporal, o iluminador, o corporal perfumado, a Natura essencial exclusivo Possui pigmentação, possui pigmentos perolados que iluminam a pele Sua textura, gente, ele tá tão pequenininho, eu não consigo dizer Sua textura exclusiva, hidrata, ilumina e perfuma delicadamente, além de garantir rápida absorção Então ele diz que ilumina, que hidrata de rápida absorção Esse kit, gente, vocês encontram lá no meu spot digital Vou deixar aqui abaixo o link clicável e os cupons ativos do momento Tanto fixar nos comentários quanto na descrição do vídeo E o kit, gente, se presente, vem o perfume de 100ml O hidratante é quantos? 200 gramas, tá? Tá saindo de R$404,40 por R$241,32 com o meu cupom, tá? Então o perfume eu não vou abrir, tá? A gente já tem um aberto, eu costumo abrir os perfumes só quando um acaba, né? O meu já tá na metade, logo, logo acaba também Então vem o perfume e o hidratante Vou falar um pouquinho, ele foi lançado em 2010, tá? O essencial exclusivo No topper tem a tangerina, a laranja e notas frutadas no coração rosa, fresa e magnolia No fundo, o sândalo, o vetiver e a almisca Então ele é aquele perfume floral frutadinho, tá? Então você sente ele almiscarado, floral, você sente as rosas Você sente as notas frutadas, né? O cítrico aqui da tangerina Gente, ele é aquele perfume pra você usar de assinatura É a coisa mais maravilhosa do mundo isso aqui, gente Eu sou simplesmente apaixonada Então segue pra qualquer ocasião, pra qualquer estação Na minha pele, fixa mais de 10 horas, projeta umas 2 horas É aquele perfume chique, elegante pra qualquer horário, tá, gente? Dia, calor, frio, tal E vamos, gente! Ao que interessa, eu vou abrir aqui junto com vocês Ah, vou rasgar mesmo, que eu sou a pessoa que eu gosto de coisa iluminada, né? Natura essencial Ah, o Boticário lançou uma edição limitada do Lili Eu já fiz pedido, gente Logo, logo vai ter comparação dele com o do Lili, tá? Nossa, nossa, claro, né, gente? Ai, que coisa mais linda É aquele vidro de vidro bem pesado Olha, ele é dourado, ó Ele tem o roxinho aqui do essencial E o douradinho aqui do iluminador Mesmo cheirinho do perfume O hidratante tem um hidratante essencial exclusivo, tá? Da Natura, que não é o iluminador É o mesmo cheiro em relação a cheiro Não sentir diferença nenhuma, tá? Vou pegar essa daqui da tampa Deixa eu ter até dó Ai, hoje eu já vou usar ele Vamos ver se vai dar pra ver Ai, gente, é brilhoso Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Deixa eu espalhar, olha Nossa, o cheiro é mara Ai, olha, ele é bem dourado Ai, gente, ele dá um glowzão, hein? É que eu não tô espalhando muito Pra vocês verem as partículas Agora vamos espalhar bem Vamos ver Partículas, não Ele falou que é iluminador, né? Não sei se ele vai ter partículas assim de glitter Não, gente, ele é bem fininho Não senti glitter nele Mas olha, olha isso aqui Ah, choca Gente, ó, minha tatuagem ficou até brilhante Mas é bonita Gente, ele é uma textura bem fininha É igual Gente, é igual o essencial exclusivo tradicional O hidratante essencial exclusivo tradicional A diferença é que ele vai dar um glow na pele, ó A pele fica mais dourada, tá vendo? Ai, que cheiro bom, ó Olha isso, meu povo Vocês estão com... Não sei se as luzes vão dar justo Do brilho dele Mas olha aqui na minha mão Ai, gente, ó Tá apaixonada, apaixonada, ó Coisa mais linda, mais rica A cara da riqueza, né? Esses hidratantes da Natura, né? Que vem nos vidros, né? Dos perfumes Eles já são a cara da riqueza Ele com... De iluminador Gente, a coisa mais linda Mais linda Ó Ele tem... Tipo, parece uns glitterzinhos Mas é muito fininho, gente Não parece que tenha glitter, tá? Parece que é uma coisa bem sutil, sabe? Ó Já secou, gente Ó, não ficou pegando Grudando É igualzinho a textura, né? Parecida lá com... Igualzinho do tradicional Porém, aqui vai dar um glow a mais Que vocês acharam Já adquiriram Já comentem aí Quem conseguiu já comprar Gostaram Que acharam Enfim Ah, deixa eu falar Esse batom que eu tô É lançamento É uma cor nova aqui Da linha Una Que é o batom extremo conforto, tá? Ele veio nessa embalagem, ó Do ciclo 5 Lindé... Linda, lindérrima Essa minha cor É a cor rosa Que é a que eu estou aqui E a embalagem Ela é diferentona Então é edição limitada, tá, gente? Corre lá Achei também está na promoção Olha que coisa mais linda Ó, vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu passar aqui Pra não sujar com o iluminador Ó É um rosa bem escuro Um rosa fechado, ó Bem lindo, gente Gostei Já comentem aqui O que vocês acharam E a embalagem Tá linda, né? Olha isso aqui É edição limitada, tá, gente? Então, se vocês gostam Aproveitem lá Pra adquirir o de vocês Lembrando que está o cuponzinho E o link clicava Tudo aqui fixar nos comentários Na descrição do vídeo, tá bom? Então, fofoca boa É fofoca compartilhada Já joga essa fofoca aí No grupo do Zap Zap Das amigas dos amigos Pra saberem dessa fofocãozinha Tá bom, meu povo? Então é isso Um grande beijo no coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente